Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespeiro de Nelly. Estamos aí para fazer um vídeo para ajudar algumas pessoas aí que ainda não conhecem realmente esse mundo maravilhoso chamado Vespa. Esse veículo e esse mundo maravilhoso que a gente tem em mãos. Quem tem uma Vespa, só quem tem uma Vespa sabe a dor de cabeça que é e o prazer também que é. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o fusível, a caixa de fusíveis. Beleza? Vamos ao vídeo. Olha só, aqui na página 20 do manual do proprietário da Vespa PX200 mostra que os dispositivos da instalação elétrica, né? Chegando aqui no número 11, tem a caixa de fusíveis. Está aí? Plural. Plural, fusíveis. Aí você imagina que deve ter acima de dois, né? Porque senão seria fusível. Um fusível. Se tem fusíveis, você imagina que tem acima de dois, ou acima de um, não é mesmo? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui no esquema elétrico da Vespa. Aqui no diagrama elétrico da Vespa, esse aqui está em preto e branco, eu tenho um aqui em colorido. Em preto e branco, a gente vê claramente aqui que tem um fusível, ó. Aqui, número 11. O que que era o número 11? Caixa de fusíveis. Só que é um fusível só, de 10 amperes, na verdade. Olha só. Número 11, caixa de fusíveis. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que é a caixa de fusíveis que eles falam aí, aqui no manual. Caixa de fusíveis. O que que é a caixa de fusíveis? Caixa de fusíveis é essa caixinha aqui, que vem dois fusíveis, vem dois fusíveis aqui dentro, vem dois. Por que que chama caixa de fusíveis? Vamos ver aqui, vamos tentar abrir aqui com a mão só. É difícil demais, espera aí, eu vou ter que abrir. Olha só, caixa de fusíveis. Caixa, isso aqui é uma caixa de fusíveis. Porque cabe dois fusíveis. Cabe o que usa, o que você está usando aqui no circuito, e um que vai aqui nessa parte aqui, que é o reserva. O reserva vai aqui. Na hora que queima, você põe o outro. Mas se queimar de novo, é porque tem alguma coisa, né? Fazendo queimar, você vai ter que descobrir. E se queimar o segundo, você já fica sem nada, né? Então, é bom andar dentro da bolsa lá no porta-lua da Vespa, mais uns três fusíveis. Porque se você tinha um aqui na Vespa, esse aqui está parece até queimado, eu acho. Deixa eu ver. Tá não. Você já tinha um lá funcionando, aí de repente queimou. Aí você tira e coloca o que estava aqui de reserva. Aí queima também. Aí você fica sem nada, né? Então, você tem que descobrir o defeito. Por que que queimou o fusível? Entendeu? Para que que serve o fusível? O fusível serve para não deixar queimar a instalação elétrica da sua Vespa. É para não queimar a instalação elétrica. Não dá curto aqui no diagrama, no chicote elétrico. Entendeu? Então, se você não sabia o que que era a caixa de fusíveis, né? É essa pecinha aqui, ó. Caixa de fusíveis. Beleza pura? Isso aqui vem lá do chicotinho, ó. Isso aqui encaixa no chicotinho que vem lá do chassi da Vespa. E esse terminalzinho aqui é o da bateria. Tem um escrito maisinho pequenininho aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Tem um maisinho aqui, ó. Vamos botar o flash para vocês verem. Aqui tem um maisinho aqui, que é o maisinho simbolizando positivo, ó. Tá vendo aí o maisinho, tá vendo? Esse vai no terminal positivo da bateria. Beleza pura? Espero ter esclarecido aí algumas coisas aí para vocês. Vida longa às Vespas. Fui. Vida longa às Vespas.